Em Mato Grosso, uma boa oportunidade para o primeiro emprego é o comércio, que segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, se destaca na oferta de trabalho com carteira assinada. O emprego formal cresceu e o destaque foi para o comércio que contratou mais de 13 mil pessoas em 2010. O crescimento das vendas de 2009 para 2010. 2009 foi um ano pouco recessivo e 2010, 2011, o mercado, principalmente no comércio, retomou e isso automaticamente gera novas oportunidades de trabalho. O setor do comércio é o que mais gera emprego em Cuiabá e é o responsável por 9% dos trabalhos com carteira assinada, alcançando resultados positivos para quem estava à espera de uma oportunidade. É o caso de jovens que pela primeira vez puderam concretizar o sonho de trabalhar com todos os direitos. O primeiro emprego dá uma aba de porta para a gente, né, tudo mais. Tem a oportunidade de conhecer depois também que dá para a gente e é isso aí, é gratificante mesmo. Eu gostei, né, que é a primeira oportunidade, né, que eu estou tendo, então gostei, gosto do trabalho, de trabalhar aqui. O comércio hoje, além de dar oportunidades, muitas oportunidades, para o primeiro emprego, ele também dá oportunidades para seguir carreiras. Nós temos colaboradores nossos que começaram em cargos mais inferiores e hoje são gerentes do nosso grupo. Mato Grosso é um estado em que o principal agente empregador é o comércio. E o crescimento de trabalhadores com carteira assinada no setor, segundo o diretor da CDL Cuiabá, João Bosco Linhares, se deve ao nível de informação da população, que cresceu. Graças à informação, o empregador sabe das suas responsabilidades e o empregado sabe dos seus direitos. Com isso, todos buscam uma melhor conscientização, evitando problemas futuros. O empregador hoje não faz mais como antigamente, pegar um funcionário e só registrar muito tempo depois. E o funcionário também não quer mais saber de trabalhar sem ter a carteira assinada. A emissão da nota fiscal, quer dizer, todo mundo está fugindo da informalidade. E isso está refletindo em todos os setores e principalmente na porcentagem de empregos com carteira.